Música Boa noite Uma partida difícil, infelizmente o Botafogo não conseguiu a vitória e em repente, logo no começo do jogo, está a discussão do Zé Antônio Eu gostaria que você analisasse a postura dele, o que você achou Vou analisar a postura do Botafogo, maravilhoso O time é bem centrado, bem postado dentro de campo Todo mundo sabendo o que precisava fazer, dificultando as ações do São Paulo E a partir daí entrou a arbitragem, eu achei a arbitragem No primeiro lance ela já disse o porquê veio E o resultado final do jogo foi determinante pelas expulsões Não tem muito o que falar, eu acho que as expulsões proporcionaram para a equipe do São Paulo Pela qualidade que tem individualmente Dois homens a mais, depois no finalzinho um que ele tentou compensar ali uma expulsão Mas eu acho que aí a gente perdeu forças para tentar alguma coisa a mais Daquilo que a gente tinha proposto para enfrentar o São Paulo Eu acho que se a gente tivesse terminado o jogo numa condição igual do São Paulo Pelo menos de número de jogadores O jogo teria sido outro, de uma maneira bem diferente Valeu Obrigado Bom, o time não deixou escapar essa oportunidade Eu acho que a gente enfrentou uma grande equipe que é o São Paulo Tivemos dificuldade com a arbitragem Como a gente já vem sofrendo alguns problemas com a arbitragem E infelizmente o resultado não foi o que a gente queria Mas eu não vejo o Botafogo preocupado Vamos perder a vaga Eu acho que a gente está muito bem encaminhado Tem uma decisão agora dentro de casa Com um concorrente direto que é o Bragantino Então a gente vai trabalhar com o pezinho no chão Sabe que tem a possibilidade da vitória aqui dentro Do lado do nosso torcedor Pedir desculpa para o torcedor justamente Por ele ter nos representado tão bem até agora De uma maneira tão justa Eu acho que a gente não conseguiu dar o presente que eles mereciam Num jogo de hoje Mas eu tenho certeza que o torcedor vai estar conosco aí Na próxima partida E a gente vai premiá-los aí com a classificação Não só da Série D Como também no Campeonato Brasileiro Ou também ficar entre os oito Para dificultar ainda mais as ações aí De quem está querendo deixar a gente fora Tudo bem? Boa noite Eu gostaria que você falasse um pouco da arbitragem Sobre a postura Que eles estavam com o critério Para a equipe do São Paulo Foi o mesmo para a equipe do Botafogo A arbitragem em si foi ruim para as duas equipes? O critério é muito diferente E para falar sobre a arbitragem Eu vou deixar que o presidente fale Meu vice fale Porque eu acho que tem gente competente o suficiente Para falar sobre o que foi a arbitragem hoje Eu acho que tinha muita gente aqui no estádio Sabendo e vendo aquilo que a arbitragem fez A gente tem sofrido sim com a arbitragem Em termos de interpretação O que é para um time não é a mesma coisa que é para o Botafogo Isso a gente tem sofrido praticamente o campeonato todo Mas a gente tem conseguido os resultados E isso dificulta bastante Que isso acabe aparecendo de uma maneira mais veemente Mas hoje foi muito claro Hoje o Botafogo estava muito bem no jogo Não viu o São Paulo superior em momento nenhum Até mesmo depois da expulsão do Zé Antônio Que eu achei muito Sei lá como é que eu vou te dizer Foi uma expulsão muito forte Eu acho que ele merecia Se merecesse o cartão amarelo Primeiro lance da partida Eu acho que ele teria essa condição de amarelar o Zé Antônio E coibir a violência Não, a primeira oportunidade que ele teve Para facilitar o jogo ele fez Então o jogador é um árbitro experiente Conheço muito bem ele Já disputei eu acho que nove campeonatos paulistas Dentre eles a maioria Até acho que comecei junto com o Marcelo Quando ele também estava começando É um cara que sabe o que faz dentro do campo Infelizmente a gente não conseguiu Sair com um resultado diferente Mas eu só tenho que tirar o chapéu Para essa rapaziada do Botafogo aí Que está vestindo a camisa de uma maneira brilhante Eu não vi em nenhum momento O time do Botafogo se entregar Com dois homens a menos ainda foi difícil para o São Paulo E se não fosse um pouquinho da interferência Eu acho que a gente teria um resultado muito melhor O que eu digo é Tem quem? Bragantino, Linense, Penapolense Tem um monte de time que está atrás da gente Que está querendo a nossa vaga Mas não vai não A gente tem uma decisão aqui dentro E essa decisão vai ser nossa Se tiver que decidir lá contra o 15 Também vai ser nossa Eu acho que a gente está imbuído de buscar essa classificação Então quando eu falo que tem gente querendo A vaga é justamente essas equipes que estão atrás da gente Mas a gente tem a consciência de que o campeonato não acabou E tem muita coisa pela frente Então mais uma decisão Tenho certeza que o torcedor vai estar do nosso lado Eu acho que o torcedor viu o que é o Botafogo até hoje Em momento algum a gente se entregou E não vai ser agora não O que eu te disse Eu tenho que tirar o chapéu para esse grupo do Botafogo Que foi muito valente Eu não vi em nenhum momento Nenhuma superioridade Mesmo com um homem a mais Dois homens a mais Eu não vi o time de São Paulo Ser superior à equipe do Botafogo Em momento nenhum Assim Aí é uma coisa Aí é até normal Porque estava difícil Aí ele achou mais uma expulsão Então Mesmo porque Vocês podem ver o lance Na falta Na falta que o André fez no atacante No Douglas se eu não me engano Na falta que ele fez no Douglas Ele tirou a bola do Douglas E o Douglas se atirou Vocês podem ver que foi muito nítido E eu contei com o Bandeira Teve uma hora que o árbitro contou quatro lá Contou quatro faltas E deu um cartão amarelo Não vou saber para quem Para o André Ele deu um cartão amarelo Contou a falta aqui Eu contei nove faltas do Douglas Do lado do Bandeirinha Falando que você quer contar a falta Presta atenção o Douglas Ele fez nove faltas seguidas E não tomou o cartão Então É o que você falou do critério Ou ele falou do critério Não tem o mesmo critério Para o Botafogo Que tem para os adversários Ah, eles são bem conscientes Ninguém gosta de perder Principalmente da maneira com que foi o jogo de hoje Mas eles estão bastante com o pé no chão Todo mundo sabe daquilo que precisa Para a gente buscar essa classificação E premiar esse torcedor Que vem nos prestigiar Então a expectativa que a gente tem É de ter a possibilidade De trabalhar durante a semana Sabendo que é um jogo decisivo dentro de casa E que a gente tem plenas condições De conseguir mais uma vitória E ser lá de vez a nossa classificação Por estar do lado do nosso torcedor E por ser um time difícil de ser batido aqui dentro E não vai ser diferente no domingo Não há dúvida Já falei aqui Já acabei até me desculpando Torcedor A gente não conseguiu premiá-lo aí Com essa classificação E fazer uma festa Diferente hoje aqui Mas eu tenho certeza Que o torcedor vai estar conosco no domingo E vai comparecer Para empurrar o nosso time A uma classificação Que todo mundo está esperando E acho que Está bem próxima Eu acho que Muito difícil escapar E eu espero que A gente tenha essa possibilidade Do lado do nosso torcedor Concredizar de vez essa classificação Valeu Eu sou o presidente Voltando Música 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 Música